Não deixe o problema Nada está perdido, se a fé não morreu Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho Se a porta está fechada, nada é em vão Adore a Deus no sim e também no não Deserto é pra te aproximar de Deus O deserto representa uma escola Não importa a duração de uma prova Mas a intensidade que você adora E se você perdeu tudo Mas não perdeu a fé em Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido E se você perdeu tudo Mas não abandonou o seu Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Deus investe em sonhos que parecem estar Valeu Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho Se a porta está fechada, nada é em vão Adore a Deus no sim e também no não Deserto é pra te aproximar de Deus O deserto representa uma escola Não importa a duração de uma prova Mas a intensidade que você adora E se você perdeu tudo Mas não perdeu a fé em Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido E se você perdeu tudo Mas não abandonou o seu Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Não deixe o medo te paralisar, meu filho O medo faz você mudar sua versão Eu sei que pelas suas forças você para Mas não entrega os pontos não Existe um Deus no céu independente da situação Talvez você tenha perdido Talvez você tenha perdido tudo Mas eu tenho a palavra de Deus pra você Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Mas não abandonou o seu Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Deus investe em sonhos que parecem estar Talvez você tenha perdido 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 Talvez você tenha perdido